Bom dia galera, bom dia um braço Vamos por cá Eu vi o Ayrton Senna aqui Paramos aqui pra ajudar um amigo aqui Tá com A rosa do eixo do meio Tá travada aqui Aí explodiu Explodiu o pneu dele aqui Complicado né Essa vida aí é meio complicada Essa vida nossa aí Qualquer Movimento aí Pode se tornar uma tragédia né Então Tudo cuidado é pouco Mas graças a Deus deu tudo certo lá Infelizmente perdeu o pneu mas Tá tudo bem por aí Ai meu irmão Com Deus Vamos que vamos né O importante é um ajudar o outro Rapaz que explosão hein Que explosão Eu vi que tava amassando Eu falei pra ele Cheguei lá Ele encosta 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 Encostando luz Encostando luz Encosta Encosta E não dá pra ver mano O cara não consegue ver Infelizmente a pessoa não consegue ver Aí ele encostou Quando ele tava quase encostando Explodiu o primeiro pneu Aí explodiu já Aí ele viu a situação E ficou tudo certo Mas Já tava quase encostando Não tem nem lugar Ainda bem que tinha aquela baia ali Infelizmente Não tem Acostamento aqui Ele vai parar no meio da rua Não tem como Aí eu fui auxiliando No O 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 Tinha estourado o pneu mesmo Vai fazer o que? Não tem Vai fazer não Mas a pessoa não consegue ver não Só vê na hora que tá com maçã Mesmo já A bagaceira A explosão é feia Isso é que tá Deve Beleza galera Um abraço a vocês todos aí Tudo de bom Um Tchau Um Vai Amém Pra